Leléco! Pronto! Leléco! Vamos sair daqui! Apanhaste o dinheiro! Que bom, Leléco! Vamos acompanhaste o dinheiro! Junta com teu marido! Se tu não plantou até o quanto! Como eu não fico mais aqui? Leléco, lava tua mulher! Chega aqui! Eu quis beijar tua mulher, respeito e na barra! Celeste, é verdade? Quis acusar de mim! Pois é! Aí, tua mulher me disse, sabe o quê? Que você me dá um tiro! Mas o senhor não tinha esse direito! O senhor não sabe tratar uma senhora! Eu quero tiro! Tu vai me dar um tiro! Sai daqui! Ninguém sai daqui! Eu não pensei que eu também é melhor! Vai! Toma, rapaz! Não, Leléco! Calma a boca! Segura! Ou tu se esquece que deu um chupão nos peitos da tua mulher, porra! Toma! Vai! Isso! Tu é homem, rapaz! Soco! Tu diz que é homem! Então atira, vai! Atira! Mano, tu pariu de atirar! Eu não mato! Atira! 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 Aaaaaaaaaaah! É isso aqui Isso pra mim, isso aqui é homem, é? Você aproveitou dinheiro Mas escuta, obrigado a me ouvir Ninguém mata o boca de olho Agora tu vai morrer Eu não sei que tu vai morrer Vai morrer agora Talvez eu não te mate Depende Queres viver? Tu quer sair vivo daqui? Eu quero sim, eu quero Então manda tua mulher entrar ali Ali é onde? No quarto Eu não vou, eu não quero Eu podia arrastar tua mulher pelos cabelos Mas eu não sei mãe, vai mandar Manda, manda Vai Celeste, vai Eu prefiro que ele me mate Quero que ele me mate, Celeste Eu tô te pedindo Vai Celeste, vai Eu vou Meu dinheiro Dentro dos cabos Eu quero dinheiro Seu miserável Eu tenho a tua filha Tu nasceu uma filha de campieira Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou Eu vou Sim, senhor! Sim, senhor! Matou o rapaz! Matou? A menina tava no quarto sentadinha na cama e não ouviu tostão, não percebeu nadinha! O Boca de Ouro sopou tanto com a coronha que a cara do rapaz entrou no duro! A cara entrou pra dentro! Dona Guigui, tem uma coisa que eu não tô entendendo direito, que eu queria perguntar pra senhora! Ah, o que que é? É esse negócio! A Boca de Ouro tomou a mulher do Lelé, tu não tomou? Tomou? Pois bem, se tomou! O rapaz estava lá e entrega as baratas! Essa menina ficou lá sentadinha na cama! Esperando! Eu queria que a senhora me explicasse, pra que matar? Não lhe parece à toa? À toa! Aí é que está! Você não sabe! O Lelé deu um azar de traçado o peso do rapaz! Pois foi justamente falar da mãe do Boca de Ouro! Ah, porque essa história de pia de gabanheira? Ah, ele não admite, não! E tu quer saber da maior? Não! Vê se tem cabimento! O Boca de Ouro quando bebe, chama a mãe de a Virgem de Ouro! Uma vagabunda! Uma vagabunda! Não só que uma vagabunda de apanhar homem no meio da rua, na esquina, rapaz! Tá vendo? Ninguém mata o Lelé! Coisa e tal! Mas o que é que ele fez com o cadáver? Ah! Primeiro, ele puxou o corpo pro corredor dos furos! É, cobriu de jornais e deixou lá! Foi ver a pequena! Quando a vir cresceu, e a pequena já tinha ido embora, ele e os tapangas meteram o corpo num táxi e largaram lá nas matas da Tijuca! O Boca é vivo! Malandro! Espera lá! Esse não é aquele crime? Qual? É sim, eu sou a Ana Taquene! Até você tirou fotografia, tirou sim! Olha! Encontraram o cadáver nas matas da Tijuca e putzeram a roupa nos traficantes! Isso! Isso! Os traficantes é que levaram a fama! Tinha lá uma mulher também! O corpo de uma mulher, não tinha? Ah, mulher nenhuma! Então quer dizer que o corpo era do Lelé comido pelos urubus? Pelos urubus? Bom menino! Meio bovinho, mas respeitador! Mulher! Já acabou de pichar o bote de ouro? Acabei! Uma coisa eu te digo, hein! Pelo menos, ó! Desata! Ei! Eu posso falar? Mas o senhor não tem ação! Jovem, dá licença! Permita que falhe! Essa mulher era casada comigo! Casada batata! Na igreja, com véu, grinaldas e outros bichos! O dia o boca veio e me tomou a mulher! Ou estou mentindo? Ai, não faz hora! Largou o marido e três, três filhos! Um ano depois, o boca dele um chute! E eu recebi essa mulher de volta! Por causa das crianças! Igual é meu pago, ela dá uma entrevista pro seu jornal! É bem feito pra eu deixar de ser burro! Quando esse troço sair, eu sou um homem morto! O boca de ouro vai me dar um tiro! Dá licença! Você é macho ou não é macho? Ninguém é macho no cemitério do Caju! Mas escuta, senhora Genora, o boca de ouro não mata mais ninguém! Morreu! O boca de ouro morreu! Quem morreu? Doou o boca de ouro! Assassinado! Morreu! Mandaram pro necrotério direitinho! Seu mentiroso! Juro! Mataram aquele cachorro! Morreu! Meu amor! Morreu! Meu amor! Morreu! Eu vou sair dos dois negros! Eu vou encher a cara! Eu vou tomar um pó! Ha, ha, ha! Mataram o meu boquinha! Mataram o meu boquinha! Mataram o meu boquinha! Só se não é o meu, dona Guiguinha! Já fia atenção, meu boquinha! Obrigada! Me pode colocar no seu jornal por minha conta! O boca de ouro é um cachorro! Nunca foi homem! Ha, ha, ha! Quem é que não é homem? Um sujeito que só andava com capanga! Tu é que não é homem? Eu não respeito! Mataram a gente! Eu não respeito! Eu não respeito! Não fala do boca de ouro que eu te perco sangue! Agora Guiguinha, solta nervosa, seu Guiguinha! Nunca foi machão! O sujeito que só andava com capanga! Vou te pedir uma coisa, sim! É! Não me complica nada do que eu te disse! Eu te peço! Eu... Eu... Te dou um dinheiro por fora! Como vai ser fechinha? Não posso! Não posso! Pela Guiguinha, eu não posso! Mas ela não disse aquilo tudo! Eu disse! Não! Eu tomei nota de tudo! Está tudo tomando nota! Complica, rapaz! Escrácia! Ha, ha, ha! Tudo é homem! Eu disse aquilo, mas... É... Mulher! Não de cotovelo! É um cachucelho! É... Escuta! Mulher! É um bicho ruim! Tamado! Bicho danado! Não! Eu tenho o que publicar, Dona Guiguinha! Ai meu Deus! Presta atenção, filho! O Boca de Ouro... O Boca de Ouro... Tinha me chutado! Ha, 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 ha! Complica! Paldita hora que eu voltei pra tua companhia! Eu devia era ter caído direto na zona! Aquele nojento! Do jeito é você! Na verdade, o boca de gordo, ele tinha até uma pinta lorte. Mas voltando, eu disse aquilo, mas eu juro, foi a maldita vaidade. Tu quer saber no duro? Quer saber batata como foi o negócio? Coitado do boca! Pois é, o leleco! Já chegou, filhote? Onde é que você esteve? Por quê? Onde? O que é? Responde! Dentista! E quer mais? Filhote, por que você chegou? Foi ao dentista depois! Só? Senta! Ih, tá esquisito hoje! É dizer que você foi ao dentista e voltou pra casa? É natural! Não foi a Copacabana? Mas Copacabana... Senta! Fazer o quê, Copacabana? Ora, filhote! Sinto uma coisa, há quanto tempo você não vai a Copacabana? Ah, eu fico contigo lá... Comigo não, eu quero saber quando você esteve lá sozinha! Olha, olha, olha! Responde! Você sabe, sabe perfeitamente que eu nunca fui lá sozinha, depois de casada nunca! Nem hoje! Por que hoje? Poste lá! Ai, que coisa mais aborrecida! Esse número, 22 mil, eu joguei nesse milhar, esse número te diz alguma coisa? Ah, francamente? Ah, esse número não te diz nada! Mas é que você quer falar português, claro, está perdendo seu tempo com essas insinuações! Isso aqui é o número de um carro importado e eu fiz questão de piar o dono! É careca, barrigudo, deve ter seus 50 anos, talvez mais! Ai, eu conheço! Levanta! Ih, está atacado, bolo! Olha pra mim! Estou olhando! Esta aqui, a tua mãe está doente, muito doente, pode morrer a qualquer momento! Mas não foi a Copacabana! Quer ver a tua mãe morta, como isso é mentira? Quero! Parabéns! Morreu! Quem? A tua mãe! Minha mãe morreu! Morreu, morreu, senhor! Escuta, sua cínica, você tem um amante e não vai chorar agora não, senhora! Mas é minha mãe! Você queria ver a tua mãe morta? Morreu, já estava morta e tu estava catana! Ai, meu Deus! Cala a boca, ouve, não chora! Você não pode ter amor por esse velho! É dinheiro! Mulher não gosta de homem, gosta de ganhar no bolso! Mas você tem examinado a tua bolsa, eu tenho o remédio das tuas gavetas e eu não acho um custão! Onde é que você enfia o dinheiro? O dinheiro que eu quero te dar! Ele não me dá nada! Se me traíste sem amor, por que me traíste? Se não é dinheiro, não é amor, então o que é? Hã? Fala! Esse senhor me prometeu que me levaria mal e hoje para ver a Julia Roberts! Você me traí, cara! Veio a Julia Roberts! Você está de porra! Por que você é tão cílica? Eu posso ver, mamãe? Vem, eu vou te avisar o seguinte, eu saí do emprego! A que horas mamãe morreu? Fala na boca, a tua mãe não interessa! Eu saí do emprego, de todos os empregos eu não trabalho mais! Paciência! Você tem um amante, amante rico, e nós vamos tomar dinheiro do cara! Brigamos! Que piadesse! Você não diz que eu sou fria, ele também me acha fria e hoje! Obrigado! Eu não devia ter nascido! Tudo para me sair ao contrário! Esse senhor tinha prometido eu me levar ao Hollywood! Diz que ia comprar um iate para mim! E que eu ia conhecer mais os bonitos! Só que hoje veio com uma conversa que era melhor acabar e acabou! Fria! Ah, mas se Deus quiser, ainda a gente vê na Julia Roberts! Esse aí já te chutou para esse canteio! Mas olha, aqui mesmo a Madureira tem um cheiro da gai, que o dinheiro ali é lixo! Tô, mamãe! Vai lá no Boca de Ouro! Pra quê? Ô, sou idiota! Nós vamos tomar dinheiro do cara! É porque me disseram que quando tu passa ele mexe contigo! Eu não vou! Eu não tenho moral para dizer que não vai, ô, sua cachorra! Vai sim! Vai, eu vou ler uma ideia! Tu vai pedir dinheiro com o entelo da tua mãe! É o pretexto! Tá vendo isso aqui? É uma arma que eu comprei! Ou você vai ou eu te mato!